A NATO e a União Europeia anunciam a criação de uma task force conjunta para reforçar a proteção de infraestruturas críticas face às ameaças da Rússia. Em conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da NATO, a presidente da Comissão Europeia afirmou. Assistimos à sabotagem do Nord Stream, o que demonstrou que precisamos de estar preparados e que temos de enfrentar este novo tipo de ameaça. Por isso, estamos hoje a lançar uma força de trabalho, União Europeia-NATO, para infraestruturas críticas resilientes. No final de setembro, quatro grandes fugas de gás foram descobertas nos dois gasodutos da Nord Stream, ao largo da ilha dinamarquese de Bornholm. Na sequência deste incidente, a NATO reforçou os destacamentos navais na região. A parceria entre a União Europeia e a NATO é mais importante do que nunca, porque a invasão brutal da Rússia à Ucrânia mudou fundamentalmente a nossa segurança. Nesta nova task force, peritos da NATO e da União Europeia vão trabalhar lado a lado para identificar as principais ameaças às infraestruturas críticas europeias. Para além disso, há a promessa de uma cooperação mais ampla entre as duas entidades. Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL